O que marca uma cidade? O estilo arquitetônico, a gastronomia, o comércio, o lago que produz belas paisagens, as pessoas? O TV Repórter faz um passeio pelo Estado. Junto com as emissoras parceiras em Passo Fundo, Livramento, Pelotas e Rio Grande, o programa escolheu um canto de cada uma destas cidades. Uma mistura de histórias, empreendedorismo, nacionalidades e sonhos. Fique com a gente. Um templo de convívio, boemia e tradição. Abençoado por todas as divindades, na inesgotável comunhão de aromas e sabores, crenças e cores. Um palácio democrático que suporta tempestades, incêndios e conspirações, pois nele habita a alma do povo. Aromas e sabores movimentam a vida do Celso há 50 anos. Formado em administração, teve oportunidades longe da agitação do comércio, mas escolheu ficar. Os pais dele se conheceram aqui. A trama da história deles se entrelaça com a das bancas montadas no coração da capital. Memórias que os pais deixaram para o filho. Como a da enchente de 41. Ainda hoje, na entrada principal, uma placa marca altura em que a água chegou. Em cima da banca nós tínhamos sótomo, então as mercadorias de baixo, tu tinha que passar tudo para cima para proteger. E tem uma foto, ele não, mas os colegas andando de barco aqui dentro do mercado, nos corredores do mercado. Além de enfrentar a força das águas, a construção passou por quatro incêndios, em 1912, 1976, 1979 e 2013. No de 79, o armazém de secos e molhados da família foi atingido. Se perdeu tudo, mas com luta, trabalho, tu consegue tudo de novo. Nesse espírito de recomeço, o mercado público foi tombado pelo patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre no fim dos anos 70. Na mesma época, teve que driblar a possibilidade de desmonte. Tentativas de demolição do mercado por parte de autoridades, a tecnocracia operando. O prédio velho era prédio velho, não desconsideravam todo o conteúdo histórico, arquitetônico, de identificação com a cidade, que o mercado tem. Era apenas uma coisa assim de melhorar o trânsito, fazer com que a Siqueira Campos se unisse a Júlio de Castilho, sem ter um trombolho no meio que seria o mercado. A resistência das paredes do mercado público a tantas intempéries também conta com a força da crença religiosa. No centro da construção, estaria assentado o Bará, um orixá protetor para o mercado público. Tem pessoas que imaginam que tem uma imagem, alguma coisa enterrada, não é? Enquanto conversamos, este rapaz se coloca no centro, onde estão os desenhos das correntes e das chaves. Reza, bate no peito e sai. Na época dos escravos, foi dada a ideia que deveria ter colocado uma representação do Bará que representa movimento. Comércio, dinheiro, entendeu? E em cima disso, antes da construção, foi feito um vulto enterrado ali, para simbolizar, para representar o Bará. A resistência do local e a paixão dos trabalhadores por tudo o que ele significa, criaram um vínculo forte do mercado com a cidade, dos comerciantes com os clientes. Clientes que já fazem parte da gente, da família e tudo, a gente acostuma com eles, freguês aí de terceira, quarta geração. Tu te senti em casa, tu tá no corredor aí, ou tu vai rápido, senão tu para e conversa um pouquinho com cada um. Seu Fiorindo também tem muito tempo de trabalho por estes corredores. Eu vim do interior com 19 anos e estou no mercado há 52 anos. O sorvete e a salada de fruta famosos são a rotina. 11 horas, 11 e meia, meio-dímetro, logo aqui para frente, serviço de sorvete de bola e ensinar aos funcionários novos que chegam, como é que se serve uma bola de sorvete, duas bolas, três bolas. Serve uma então, para a gente mostrar. Por favor. Morango. Mas que espetáculo. Com a fruta em cima. É delicioso. O mercado foi a primeira construção de alvenaria a ocupar um quartarão inteiro em Porto Alegre. Ao longo de 147 anos, a estrutura passou por algumas mudanças. Por exemplo, após o incêndio, em 1912, em que as tendas internas foram destruídas, na recuperação foi construído um segundo pavimento. Já entre 1990 e 1997, num processo de restauração, foram melhorados os espaços de convivência e também se instalou a cobertura. Essas mudanças aumentaram e muito o movimento. De acordo com a prefeitura, circulam por aqui diariamente cerca de 150 mil pessoas. Tudo, tudo que precisar, tu encontra. Com muita linha naturalista. Um patrimônio da cidade que a gente tem que prestigiar, né? Mas os maiores patrimônios do mercado são as pessoas. Esse senhor aí, atendendo muita gente, é o Caroço. É assim que todos conhecem o José. Especialista em bacalhau, quatro décadas de mercado. Aqui é a minha casa, é onde eu convivo com meus colegas, participo dos meus fregueses. Chega aqui, me vê na frente, eles me dão, ah, Caroço, hoje eu vou levar meu bacalhau, hoje eu vou levar meu presunto cru, hoje eu vou levar meu queijo especial. O Gambrinos é de 1889, o restaurante mais antigo. Os proprietários guardam algumas relíquias, como as fotos de tanta gente famosa que esteve por ali. E também o alvará de funcionamento, datado de 1934. O restaurante ficou mais conhecido após o cunhado de Marlene, Antônio Melo, mudar o perfil do bar. Em 1964, Antônio Dias de Melo, então com 20 anos na época, assumiu aqui o restaurante e era tipo bar, né? Mas ele, com todo português, ele gostava mesmo de comidas boas, pratos de peixes e bacalhau. Então ele foi aos poucos transformando isso aqui no restaurante, como é hoje, né? O cardápio português só perde em status para a cadeira de Francisco Alves, cantor de muito sucesso nos anos 30. Ele costumava frequentar o Treviso, restaurante onde se reuniam artistas, músicos e jornalistas. A morte de Francisco Alves em um acidente no início dos anos 50 deixou o vazio, um lugar à espera. Quando o Treviso fechou, a cadeira permaneceu na sorveteria instalada no mesmo lugar. A sorveteria fechou, se mudou e aí foi doada a cadeira para nós, para ficar de relembrança, que o proprietário da sorveteria achou mais seguro deixar aqui, que era para a história de Porto Alegre, né? A cadeira, felizmente, está aqui, foi preservada. E o mercado tem essas histórias boas, essas lendas, essas coisas que também ajudam a alimentar a alma do mercado, que, na minha opinião, é a alma da cidade também. É um ponto de referência, né? O coração de Porto Alegre. É uma família, o mercado é uma família. Tradicional município pesqueiro, Rio Grande tem em seu mercado um ponto estratégico para a venda das mais variadas espécies de peixes. Conforme a safra, peixes encontrados na região, como curvinas, tainhas, anchovas, linguados e camarões, são postos à disposição dos consumidores que utilizam o local. O mercado público municipal é uma das peças fundamentais da história do município. Construído na região central, o prédio projetado em estilo arquitetônico neoclássico ostenta a originalidade e é considerado um dos tradicionais pontos comerciais da cidade. Então tem variedade de coisas que a gente procura e encontra aqui no mercado central. Seguido, quando eu quero alguma coisa que eu estou precisando, eu recorro ao mercado. Sua inauguração oficial foi em 1863. A primeira atividade semelhante a de um mercado público acontecia na Praça da Quitanda, atual Praça Júlio de Castilhos. Era uma feira de rua, onde pescadores, agricultores e pequenos comerciantes realizavam suas vendas. O prédio, tombado como patrimônio histórico pelo Decreto nº 7.419, de 27 de janeiro de 2000, ocupa o quarteirão da rua General Osório pelo Largo Gaspar Silveira Martins e possui paredes de alvenaria de tijolos de barro, coberto por abóbada de tijolo armado. Nas fachadas, verifica-se que os vãos das aberturas são ritmados, em arco pleno radiado. Foi uma iniciativa da municipalidade, com o apoio de recursos do governo da província, porque em 1840 o Rio Grande do Sul era a província do Rio Grande do Sul, estávamos no império. E é um local de compras, de gastronomia e de lazer. Na década de 50 do século XX, foram construídos aqui no interior do mercado esses chalés. Eles são distribuídos em quatro quadrantes que contornam e marcam as circulações e acessos principais do prédio em forma de uma cruz. A reforma para a construção dos chalés nos quadrantes internos iniciou em 1940 e foi concluída em 1959. O mercado, toda a vida é importante para qualquer cidade, né? Eu adoro estar no mercado, para mim não tem coisa melhor, eu gosto, gosto muito. O mercado público ainda é um importante ponto de referência econômica, gastronômica e cultural do município. É um espaço de interação, de vida, onde diariamente circulam produtores locais, moradores, trabalhadores e visitantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas eles também se dedicam ao cultivo de feijão, milho, cereja e outras variedades. O casal Badalote é quem comanda o negócio com a ajuda das filhas. Três vezes por semana, eles têm um compromisso inadiável, vender tudo o que cultivam em uma feira no centro da cidade. O pai e a mãe são os que colhem, a gente ajuda a preparar, tem que ser de manhã cedo, principalmente as folhas, alface, rúcula, esses derivados, porque senão com o sol, tipo de tarde, fica tudo murcho, daí eles escolhem feijão de noite, descascam moranga cabutiá, tem mais algumas coisinhas que fica para fazer de noite. Para chegar na feira cedinho, a família Badalote acorda às três da manhã. Eles embalam as espigas de milho e pegam a estrada até o Parque da Gare. A feira do produtor existe no município há 40 anos e há sete meses ganhou um novo local. Aqui, 70 agricultores vendem cerca de 430 tipos de produtos. São dois pisos com mais de 1.100 metros quadrados. Funciona nas segundas e quartas à tarde e no sábado pela manhã. Um espaço próprio para a feira, antes nós estávamos improvisados, hoje nós estamos assim num espaço legal, bem confortável, que nós temos assim para todos os feirantes e também para os visitantes, nossos consumidores aqui de Passifundo e região. Os bons negócios realizados na feira também estimulam os jovens a não deixarem o campo. Por enquanto, só agricultores de Passifundo podem participar e mesmo assim não faltam opções. A população gostou da mudança de local e aprova a variedade e os preços dos produtos. Venho atrás de produtos sem agrotóxicos, que eu tenho a minha netinha que tem seis meses e eu quero dar alguma coisa bem saudável para ela. E aqui é o encontro. Eu acho que tem muito produto de qualidade, nota 10. A rotina da família Badalote não é exclusividade. Seu Juraci, a mulher e a filha também se dedicam à feira. Eles vêm da localidade de São José e participam há pelo menos 15 anos. O nosso foco mesmo que nós temos é a massa, a massa é o que nós vendemos mais hoje. Vale a pena porque eu tinha uma menina que estava trabalhando na cidade, ela voltou para o interior, daí está fazendo faculdade, mas está trabalhando com nós lá no interior. Ela tinha ido, vindo para a cidade e voltou, achou a renda melhor lá do que aqui na cidade. É o velho ditado. Tudo que tu fizer com amor e gostar de fazer, tu não vai precisar trabalhar um dia. É uma coisa que te vem assim, que tudo fica fácil, mas tu tem que gostar, porque se não gostar, não dá para se meter. Na fronteira Livramento Ribeiro, o comércio é a base da economia dos santanenses e riverenses. E essa vocação faz das duas cidades polo do turismo de compras. O comércio das duas cidades já se apropriou do status e paraíso das compras. Tanto é verdade que lideranças do lado brasileiro estão muito próximas da implantação das lojas de free shops e a confirmação do aeroporto binacional, buscando o mesmo êxito que o projeto obteve no vizinho país. Esperamos que nós possamos, dessa forma, criar uma via a mais de desenvolvimento. O mesmo turista que vem à fronteira atraído pelos produtos importados no lado uruguaio, também encontra no lado brasileiro inúmeras opções e um dos locais mais visitados é o Centro Popular de Compras, localizado a alguns passos da linha divisória. O público hoje é diversificado, a gente trabalha mais com o pessoal da própria cidade e alguma coisa do turismo que está sobrando ainda para nós, devido à alta do dólar. A 40 metros do Centro Popular de Compras de Livramento está o Centro Popular de Compras de Riviera. Obras em português ou espanhol, uma fronteira que respira cultura, as livrarias também se mostram preparadas para atender a todos os públicos, independente da língua. Quem mais frequenta a livraria são os uruguais, eles têm uma preferência pela literatura brasileira, eles adoram a literatura brasileira. A relação cambial também tem influência nas relações comerciais por aqui, como a valorização do real perante o peso uruguaio na aquisição de gêneros alimentícios. Diante disso, é comum encontrar muitos referências nos supermercados de livramento. É, um 40% e 50% de economia e é tudo artículo básico. É a erva, é açúcar, o óleo. Se no lado brasileiro é a moeda que faz a diferença, nos supermercados em Riviera, Uruguai, é a qualidade dos produtos que atraem os brasileiros. Para o visitante, a viagem à fronteira continua valendo a pena e o movimento de excursões aumenta na medida que se aproxima os finais de semana. Vale, ainda vale a pena, algumas coisas ainda valem a pena, a bebida está valendo a pena, a gente está olhando alguma coisa de roupas também, ainda dá metade do que é no Brasil ainda. Música 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 Casarões, teatros, biblioteca pública. No centro de Pelotas há uma série de prédios que são parte da memória da cidade. Entre eles está o Mercado Central, que se tornou parada obrigatória na rota de muitas pessoas. Música Com que frequência tu vem no mercado público? Todo dia, tem todas as coisas aqui, café, tem a interação da cultura. Há quanto tempo o senhor trabalha aqui? 24 anos a fazer, quase 25 anos, eu passei por duas reformas, vi muitas mudanças. O Mercado Central, ele é assim, ele é o coração da cidade de Pelotas, aqui que vem, pode ter peixaria em outros lugares, pode ter fluteiras em outros lugares, pode ter os lugares mais aqui que eles vêm. Eu trabalho aqui no Mercado há 31 anos. O Mercado é uma coisa que já é de tradição, né? Tradição da cidade, né? Além de ser um ponto de referência tradicional em Pelotas, o prédio também chama a atenção por sua estrutura. A construção revela séculos de história. As intenções de construir são desde 1848. Nessa segunda metade do século XIX, o estilo arquitetônico da época é o estilo ecletista, que começa o estilo, o ecleticismo. O edifício sofreu uma grande reforma entre os anos 1911 e 1914, que fortaleceram essa característica, então, eclética do edifício estilo arquitetônico. Foram feitas as torres em dois pisos, os acessos passaram a ser pelo centro de cada uma das quatro fachadas, e foi colocada essa estrutura metálica além da torre. O Brasil, na década final, ou pelo menos meado da década de 30, do século XIX, ele já entrou na era dos mercados, certo? Pelotas, e aí nós temos o término da revolta, farroupilha, não chamo de revolução. A partir de 1946, começa de novo o charque alavancar, ele se transforma novamente na mola propulsora da economia, e é todo um discurso, é toda uma construção de desenvolvimento econômico e social no Brasil. E a construção foi em uma área em que já existia atividade comercial, construído entre 1848 e 1853, em pouco tempo de funcionamento, o mercado virou referência em especiarias. Tinha produtos de várias partes do Brasil e do mundo, mas com o passar dos anos, a carne tornou-se o principal artigo de venda. E para que as características físicas não fossem perdidas, em 2002, foi iniciado o projeto de restauração do prédio. Primeiro, a gente teve uma oportunidade, através do programa Monumenta, que foi um programa que existiu, promovido pelo governo federal, e a Prefeitura de Pelotas, a partir dos seus técnicos, possibilitou que a gente inscrevesse esse projeto para ser restaurado. A primeira obra que se teve no mercado foram nas peixarias. Então, foi feita toda uma reforma na cobertura das peixarias. Depois, teve uma obra que foi só a restauração das esquadrias do mercado. Essa última obra que a gente vê agora, que é a obra de interiores, ela foi feita, foi a troca dos pisos, foi colocado o policarbonato nos caminhos, nos passeios, o lanterninho foi todo trocado. Mas é uma obra que vem vindo há muito tempo já. Com o restauro, o prédio manteve a sua estrutura física. Mas, o projeto acabou por dar uma cara nova ao mercado de Pelotas, ao inovar o tipo de comércio. A maioria das esmaltarias estão do centro para lá, a gente começou a procurar alguma coisa para cá, para o lado de cá. Então, como convivia, estava sempre passando dentro do mercado, por que não dentro do mercado? Depois a reforma ficou super bonita, ficou agradável. Toda a história do mercado central foi o que me motivou a vir para cá. Já trabalhava com ervas e com produtos naturais em outro local, mas sempre tive esse carisma com o mercado, que é um prédio encantador. Checki-se a percentilão.